Boa tarde, gente linda. Boa tarde, meus amores. Boa tarde para todos vocês. Boa tarde, família. Que o Senhor esteja à nossa frente para nos guiar, ao nosso lado para nos proteger, atrás de nós para nos abençoar. Hoje, aula 114, produção textual. Sempre lembrando a vocês os cuidados que devemos ter ao produzir um texto. Número 1. Leia a proposta com atenção e organize suas ideias. Pense primeiro o que você quer escrever. Ao produzir um texto, eu tenho que ter em mente primeiro o que eu quero escrever, sobre o que eu quero escrever. A partir daí, eu vou organizar as ideias que eu vou tendo dentro daquilo que eu me proponho a escrever. Usar letra legível. Não adianta eu fazer um texto lindo, maravilhoso e escrever com uma letra que ninguém consegue ler. Então, temos que ter uma letra legível. O que é letra legível? A letra que qualquer um que pegar a sua produção vai conseguir ler. Legível e caprichada, bem feita, né? O texto tem que ser bem distribuído na folha. O texto tem que ter princípio, meio e fim. Eu tenho que distribuir bem o texto desta forma. O texto tem que ter pontuação adequada. Se não tiver a pontuação adequada, quem ler não vai entender o que eu escrevi. Então, a pontuação é muito importante. Ela nos ajuda a mostrar nossos sentimentos através da escrita. Vírgula. Então, usamos a vírgula quando damos uma pequena pausa. Ponto final. Para finalizar uma frase, para finalizar um texto, para finalizar uma ideia. Ponto de exclamação. A gente demonstra nosso sentimento de admiração, de medo, de susto, de alegria. Ponto de interrogação. Quando eu faço uma pergunta, quando eu estou interrogando. Toda vez que eu for perguntar alguma coisa, tenho que usar o ponto de exclamação. Travessão. Travessão. Quando há uma fala. Quando alguém vai falar, eu coloco na frente um travessão. Dois pontos. Quando eu vou citar alguma coisa, quando eu vou citar a fala de alguém. E três pontos. Redicência. Quando não termina ali. Alguma coisa ainda vai continuar. Não finalizou. Então, nós temos sempre que distribuir o texto de forma correta. Como que eu faço isso? Eu vou distribuir o texto colocando início, meio e fim. Início. Quando. Onde. E quem. Eu posso usar a frase. Certo dia. Era uma tarde. Numa noite. Era uma vez. Em uma linda manhã. Há muito tempo. Meio. É o que aconteceu. É o desenvolvimento do texto. Em seguida. De repente. Antes de. Depois de. Nesse momento. A partir daí. Então. E após isso. Fim. Como terminou. Eu vou estar finalizando o meu texto. Foi então. Por fim. Enfim. Portanto. Por isso. Assim. E finalmente. Então. O texto tem que ser sempre distribuído dessa forma. Usando início. Meio. E fim. Usamos letra inicial maiúscula. Em substantivos próprios. Nomes de pessoas. Cidades. Lugares. Nome de animais. No início do parágrafo. Eu vou iniciar um parágrafo. Eu tenho que iniciar com letra maiúscula. Depois do ponto final. E na primeira palavra de títulos. Parágrafo. Parágrafo. O parágrafo serve para organizar o texto escrito. Parágrafo. Aqueles dois ou três dedinhos que nós iniciamos. Deixamos para iniciar o texto. Organizar o texto escrito. Destacar a fala dos personagens. Facilitar a leitura e a compreensão. Organizar os sentidos do texto. Frase. Chamamos de frase as mensagens com sentido completo. Uma frase pode ser formada por uma palavra. Ou por um conjunto de palavras. Travessão. O travessão é um sinal de pontuação. Usado para mostrar a fala de personagens. Também serve para separar a fala de personagens. Da fala do narrador. Nós usamos o travessão. Vamos ver um pequeno vídeo agora. Uma historinha muito interessante para vocês. Para a partir daí a gente fazer a nossa produção. Preste bastante atenção. Vocês vão gostar. Oi galerinha. Hoje nós vamos contar a história do peixe e a passarinha. Mas antes não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. O peixe e a passarinha. O peixe e a passarinha. Era uma vez um rio de águas calmas e cristalinas. Nesse rio nadavam muitos e muitos peixes. Era uma vez um montão de árvores. Tantas que formavam uma floresta muito bonita. Essas árvores ficavam à beira do rio de águas cristalinas. No galho mais alto da árvore mais alta dessa floresta. Vivia a passarinha da nossa história. Ela passava os dias olhando para a terra. Só para ver os desenhos que as curvas do rio formavam. No fundo, mais fundo do rio. Vivia o peixe da nossa história. Ele passava os dias olhando para o céu. Para ver os desenhos que as nuvens fazem. Um dia, a passarinha pousou na margem do rio. E nesse mesmo dia, o peixe nadou até a margem do rio. E os dois resolveram na mesma hora e no mesmo lugar comer a mesma minhoca. Foi então que eles se conheceram e gostaram muito um do outro. O peixe apaixonou-se pelas histórias que a passarinha cantava. E a passarinha apaixonou-se pelas histórias que o peixe contava. No outro dia, estavam os dois juntos novamente. Peixe nadando no rasinho do rio. E a passarinha flutuando sobre as águas calmas e cristalinas. Brincaram, conversaram. E foi assim no outro dia e no outro dia também. Mas os outros passarinhos não gostaram nada dessa amizade. E começaram a falar. Onde já se viu? Uma passarinha se apaixonar por um peixe. Eles são muito diferentes. Isso não está certo. Os outros peixes também não gostaram nada da amizade dos dois. E começaram a falar. Onde já se viu um peixe se apaixonar por uma passarinha? Eles são muito diferentes. Isso não está certo. Mas os dois apaixonados nem deram ouvidos a tanta falação. E continuaram passando os dias juntos. Então peixes e passarinhos resolveram se unir e proibir aquele namoro. Os passarinhos se juntaram e perguntaram a passarinha. Onde você vai construir seu ninho se continuar namorando com esse peixe? Ninho? Exclamou a passarinha. Quem disse que eu quero morar em um ninho? Eu não consigo viver debaixo da água. O peixe e a passarinha sabiam que para se gostar, se divertir e dividir as coisas boas, Não é preciso morar junto. Cada um ficaria na sua casa. E se encontraria todos os dias para contar e cantar histórias. Quando o peixe e a passarinha quiseram aumentar a família, Adotaram uma rãzinha. E os três viveram felizes para sempre. É isso aí, galerinha. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Viram que linda a historinha? Muito linda, né? Então vamos agora a responder algumas perguntas. Primeiro, quais são os personagens dessa história? Que personagens são aqueles que participam da história? Em que ambiente se passa essa história? Onde essa história acontece? Qual é o local onde ela se passa? Quem são os personagens principais? Quem são aqueles que mais aparecem? Tem muitas personagens nessa história. Mas existem dois que mais se destacam, que mais aparecem. Esses são os personagens principais. Qual foi a lição que a história nos ensina? Justifique a sua resposta. Vocês viram que peixe e passarinho eram animais muito diferentes. Com uma vida diferente, vivendo em lugares diferentes. E isso não os impediu de se gostarem um do outro. Então, qual é a lição que essa história nos ensina? Pense, dê a sua resposta e explique por que você deu essa sua resposta. Dê outro final para a história. Como seria a sua ideia de um final diferente para essa história? Então, pense e escreva um outro final para essa história. Faça o reconto da história. Conte com suas próprias palavras. Você vai contar a história com suas próprias palavras. Isso é fazer o reconto. E, por último, faça uma linda ilustração. Não se esqueça das margens. Não se esqueça de finalizar com régua e lápis de cor. Caderno bem organizado e bem lindo como você. Faça o seu melhor, capriche. Acredito que você é capaz de sempre fazer o seu melhor. Então, faça o seu melhor. Meus amores, tudo que é bom dura pouco. Nossa aula está chegando ao fim. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bom final de semana. Descansem. E na próxima semana voltaremos. Fiquem com Deus e, ó, mil beijos para vocês.